E aí pessoal, tudo bem com vocês ou não? Hoje a gente vai falar sobre os oito caminhos da riqueza, tá? Quais são esses caminhos da riqueza que o Pablo Marçal falou tanto sobre eles? Eu vou trazer pra você aqui um resumo completo e simplificado em relação a esses oito caminhos. Porque se você pegar qualquer um deles, você vai alcançar a riqueza. Imagine se você dominar em margem um deles. Imagine se você dominar todos eles. O objetivo desse vídeo é te explicar como é que você pode dominar sobre cada um deles, tá? Se você já me conhece, aperta a bomba do like e caso você não me conheça, considera se inscrever nesse canal. Porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, certo? Eu sou aluno do 10 e 1, ou seja, do pior ano da sua vida. Então eu estou transbordando tudo o que acontece lá. Aqui nesse Telegram eu falo sobre o que está acontecendo. E aqui nesse canal também tem resumo das mentorias que o Pablo Marçal dá em relação a esse programa. Então assim, eu convido você também a participar desse Telegram e acompanhar essa websérie que está disponível aqui na playlist que eu vou deixar aqui no card pra você assistir. Caso você tenha curiosidade. Esse tema de oito caminhos da riqueza foi um dos assuntos das mentorias que se passaram. E aí, enfim, quais são esses caminhos deles? É muito simples. O primeiro caminho, caso você queira percorrer ele, é o caminho da aquisição, fusão e venda. Como é que funciona isso, David? São três coisas, são três caminhos não. É apenas um caminho, mas tem essas três atividades dentro desse caminho caso você decida percorrer por ele. Porque a aquisição é o seguinte, você precisa ter esse poder de adquirir, o poder aquisitivo. Ter poder aquisitivo demonstra governo, demonstra poder. O general do reino tem poder. Existem dois tipos de poder. O poder verbo e o poder substantivo. O poder verbo é aquele que, tipo assim, é um poder interno. Eu posso conquistar aquilo. Tudo posso naquilo que me fortalece. Então, eu tenho capacidade de prosperar naquilo ali, de vencer, enfim, de conquistar o meu resultado. Já o poder substantivo é aquele poder mais realmente do capital, do dinheiro. Eu posso comprar aquela casa, eu posso comprar aquele carro. Então, são poderes diferentes, entendeu? Eu posso comprar aquela empresa. Então, em um poder, eu posso construir aquela empresa, eu posso liderar aquele grupo. E o outro poder é o poder mais do poder aquisitivo, como eu falei. O poder verbo, ele é mais interno. Ele reflete no externo. Ele reflete no seu poder de materializar aquilo que você quer materializar. De conquistar aquilo que você quer conquistar. Então, um gera reflexo no outro. Por isso que você precisa trabalhar os dois. Então, de certa maneira, o poder interno tem essa capacidade de potencializar para a matéria, para a realidade. Por isso que você tem que contar com os dois. Nessa mesma rodovia, a gente tem a questão da fusão. Desde o que é que é a fusão? Não sei se você já parou para analisar, mas grandes empresas fazem fusões. Elas vão crescendo e elas combinam outras energias, outras empresas, como você deve saber, tudo é energia. Então, combina com outras pessoas. Fazem masterminds, fazem conexões para que aquela empresa possa ser muito mais forte do que ela é sozinha. Assim como a outra também é menor que se ela estiver sozinha. Então, as fusões acontecem. Da mesma maneira, também acontece com a gente. Quando a gente tem uma determinada habilidade e a gente se junta com outra pessoa que nos complementa. E aí, a nossa capacidade fica potencializada em virtude dessa fusão. Então, da mesma maneira como tem fusão de empresas, tem também fusão de pessoas. Porque tudo, no final das contas, como eu falei, é energia. Será que você tem feito as fusões necessárias para você alcançar os seus resultados? É uma coisa que você pode refletir. De repente, às vezes acontece de você ter uma super ideia, mas você não tem capital, não tem dinheiro. Aí você se junta, se conecta com o investidor e faz a ideia acontecer. Também é um tipo de fusão. Então, é um caminho que é interessante você entender, independente da posição que você esteja. Seja você tendo o negócio ou não tendo o negócio, mas a ideia da fusão, a ideia de você juntar as energias, é uma ideia muito interessante para você trabalhar nela. E, por último, no final dessa rodovia tem a questão da venda. No final, entre aspas, porque, na verdade, isso é um ciclo. Um ciclo de aquisição, um ciclo de fusão e um ciclo de venda. A maioria das pessoas acha que o dinheiro se faz na venda, mas, na verdade, o dinheiro se faz na compra. É na aquisição que se ganha dinheiro. Por quê? Porque se você compra abaixo do mercado, você vai depois efetuar a venda. A venda nada mais é do que você pegar parte daquele capital e retornar para o caixa. Entendeu? Então, o dinheiro não está na venda, está na compra. Porque se você não comprou barato, não adianta se você for vender barato e perder dinheiro. Entendeu? Então, não é só vender, mas sim comprar barato. Então, tem essa mentalidade que a venda nada mais é do que essa reposição do caixa de você gerar um certo fluxo e você gerar um certo lucro e você investir no seu negócio enquanto ele tiver mais capacidade ou então investir em outros negócios também. Mas o que não pode acontecer é deixar a energia parada. A gente vai conversar mais sobre essa ideia de investimento em outro caminho da riqueza, mas já estou dando uma adiantada para vocês. Mas, no momento agora, a gente está falando sobre esse caminho da riqueza. Recapitulando, aquisição, lembre-se do poder verbo, lembre-se do poder substantivo, fusão e venda. Você se identificou com esse caminho? Coloca aqui nos comentários. Entendeu? A gente vai falar agora sobre o próximo caminho, que se trata em relação ao conhecimento. Conhecimento, sabedoria e instrução. David, que caminho é esse? Esse caminho é o caminho em que eu mais me identifico, tá? É o caminho que você está fazendo agora, por exemplo. Você está adquirindo conhecimento. Quando você lê um livro, você está adquirindo conhecimento. Quando você assiste um vídeo, você está adquirindo conhecimento. Entendeu? Quando você está fazendo um curso, uma capacitação, você está adquirindo conhecimento. Então, qualquer atividade em que você vai acumular conhecimento, é uma atividade que está percorrendo esse caminho da riqueza. Mas não pode parar por aí. Tem gente que fica só estudando, estudando, estudando e não aplica nada. Então, você vai ficar com obesidade mental. Vai ser uma pessoa que vai saber muita coisa. Mas se isso que você souber não tiver uma representação real no mundo real, ou seja, se não for aplicada na sua vida, de nada adianta você saber essas coisas todas. Então, a ideia é que você passe a aplicar. A partir do momento que você aplica o conhecimento, você percorre e vai para a rodovia, vai para o caminho da sabedoria. A sabedoria nada mais é do que você aplicar o conhecimento que você aprendeu. Então, quando você passa a aplicar esse conhecimento na sua vida, você passa a ser uma pessoa mais sábia, naturalmente. Mas você quer chegar no final dessa rodovia? Vá para a instrução. O que é a instrução, David? É justamente o transbordo. É no momento em que você está ensinando aquilo que você aprendeu. Então, você chegou aqui, obteve o conhecimento, ok, aplicou na sua vida, ok, e passa a transbordar ele, então você passa a percorrer pelo caminho da instrução dentro dessa rodovia. E você já deve ter parado para perceber que é o caminho que eu gosto, né? É o caminho em que eu mais me identifico. É justamente aprender coisas novas, pegar aqui, aplicar na minha vida, testar e trazer para você resultados práticos daquilo que aconteceu comigo, para que você possa utilizar na sua vida. O Pablo Massal até faz a analogia em relação à água. O conhecimento em si, ele é água, entendeu? É água. Só que quando eu pego esse conhecimento e uso e aplico na minha vida, eu posso canalizar essa água. E quando eu pego essa água e instruo para outras pessoas, ensino para outras pessoas, essa água é transbordada. Aí as pessoas pensam, David, eu não sei ensinar. É claro que você sabe ensinar. Será que você nunca ensinou um irmão, uma irmã? Será que você nunca ensinou um colega de trabalho? Será que você nunca ensinou outra pessoa a fazer qualquer coisa? Pois é, provavelmente sim. Você fez isso. Sabe por quê? Porque você é a imagem e a semelhança do Criador. O Criador, ele é o professor maior que a gente tem, entendeu? Sobre a vida. O mestre é o maior que tem, entendeu? Então assim, se a gente é tudo aquilo que o mestre é, tudo aquilo que o Criador é, então todo mundo é professor, tá? Se você se identificou com esse caminho, coloque aqui nos comentários. Eu sou professor porque o pai é... O terceiro caminho é um caminho poderoso também, tá? Um caminho que você tem que utilizar, se você utilizar ele em conjunto com outros caminhos, com certeza potencializa demais os seus resultados. Que é a questão do network, entendeu? Lembra da questão da fusão que a gente falou? Se você pegar e combina a fusão com o network, o negócio fica muito mais potente. O que é o network date? O network nada mais é do que construir uma rede de relacionamento, tá? Você pegar e realmente fazer com que a habilidade de outras pessoas também te ajudem no cumprimento do seu propósito, assim como também a sua habilidade, você possa também ajudar outras pessoas. Por isso que o nome é uma rede de relacionamento, quando a gente traduz assim. Então, não é questão de você ser interesseiro com as pessoas, porque ninguém gosta disso. Mas é questão de realmente você, de forma autêntica, de forma realmente nobre, você ajudar as outras pessoas para que você também possa ser ajudado. Então, o network serve para isso. Desde, como é que eu faço o network? Você primeiramente precisa gerar valor na vida das pessoas, tá? Gere valor na vida das pessoas, gere o sentimento de reciprocidade, porque naturalmente elas vão te ajudar. As pessoas gostam de ajudar naturalmente as outras pessoas, especialmente quando elas são ajudadas primeiro. Então, esse é um código poderoso em relação ao network. Pense que todo mundo é como se fosse Lego, entendeu? Então, tem peças do Lego que outras pessoas têm para você construir o seu castelo. Assim como eu também tenho peças do Lego que eu posso te ajudar em relação ao seu objetivo, assim como você também tem. Muitas vezes, um comentário aqui que vocês colocam faz com que eu tenha uma reflexão nova, entendeu? E eu já fico com uma ideia muito mais madura daquilo que eu estava pensando. Por isso que eu gosto dos comentários de vocês. Por isso que eu estimulo para que vocês comentem, tá? O network, ele é feito à base da confiança. Esse é o código principal. Imagine que a confiança, ela é a chave. É a chave do network. Então, cada pessoa tem a sua base, cada pessoa tem a sua casa. Imagine que ela tem aquela casa dela, tem a porta, e você tem a chave da confiança. Só que quando você coloca essa chave da confiança, ela não abre de uma vez só. A outra pessoa que está dentro da casa, que tem a maçaneta. Então, você só gira a chave, e a pessoa que vai decidir se vai abrir a porta ou não para você fazer essa conexão com ela, tá? Eu fiz um resumo completo do livro do Pablo Massal, que é a chave mestra do universo, que vai falar justamente sobre isso. Vai falar muito mais sobre isso, entendeu? Então, se você quiser conhecer todos os códigos em relação ao network, eu convido você a assistir esse vídeo que eu fiz da chave mestra do universo, o livro do Pablo Massal. Então, vamos para o quarto caminho da riqueza, que vai falar sobre a questão do empreender, tá? Se você escolher esse caminho, ele também vai te levar à riqueza. Porque desde o que é que é empreender? Empreender nada mais é do que você solucionar problemas. É isso. As pessoas têm problemas, e elas querem solução. Se você tiver uma resposta a esse problema, se você tiver alguma resposta para alguma dúvida que tem na cabeça das pessoas, você pode empreender, você pode gerar dinheiro. Se resolver um problema, você já ganha dinheiro. Imagine se você fizer uma coisa que vai ganhar muito mais dinheiro, que é você criar problemas. Por exemplo, Steve Jobs, como eu gosto de citar, ele criou um problema na vida das pessoas. Por quê? Porque antigamente, não era comum você ter computadores pessoais. Só que ele popularizou essa ideia, e de repente todo mundo precisou de computador, uma coisa que nem sequer existia. e ele criou um problema, e ele resolveu um problema. Então, ele fez muito dinheiro com isso aí. Da mesma maneira, em relação aos telefones touchscreen, não existia isso. Quem trouxe isso foi justamente o Steve Jobs também. Porque a fama na época era o seguinte, eram celulares, não sei se você lembra, quem for um pouquinho mais velho, coloque aqui nos comentários, se tivesse a coragem. Antigamente, os celulares que eram mais famosos eram os que tinham muitas técnicas, parecia um computador no celular. Então, as pessoas achavam incrível em relação a isso aí. E o Steve Jobs sempre pegou e falou o seguinte, eu vou fazer um celular que só tem uma tecla só. O restante vai ser tudo com as mãos. Os toques vão ser com as mãos, vão ser com os dedos. Então, ele criou uma solução, ele criou um problema primeiramente, e depois ele trouxe a solução. Ele estimulou as pessoas a justamente utilizar o celular daquela maneira. Então, de repente, outros celulares não eram mais aceitos se não tivesse aquela tecnologia. Então, o Steve Jobs, ele criou uma demanda a partir de um problema que ele criou, e a partir de uma solução que ele criou. Lembre-se, você só vai ser lembrado como duas coisas na vida. Os problemas que você criou e os problemas que você resolveu. Então, se você fizer os dois, você combina essa capacidade e vai com certeza alcançar uma fortuna muito grande. Desde, eu não tenho um negócio, o que é que eu faço? Bom, não é só com negócio que você pode empreender. Você pode empreender na sua família, você pode empreender na sua casa, você pode empreender com seus filhos, você pode empreender com seus casamentos. Então, tudo de certa maneira é um empreendimento, entendeu? Tudo é um empreendimento. Será que um casamento não tem problemas? Com certeza tem. Será que uma criação de filhos não tem problema? Com certeza tem. Então, de certa maneira, eles também são empreendimentos. Você pode enxergar dessa maneira. Você é um empreendedor porque Deus é empreendedor. O Criador também é empreendedor. Gente, a imagem e semelhança dele, como você bem sabe. Então, trabalhe nessa sua indústria da felicidade caso você ainda não tenha um negócio próprio. E o profetismo na sua vida que você vai ter um negócio próprio, que você vai fazer muita riqueza com o seu negócio. Desde eu ainda estou trabalhando em uma empresa, ainda sou CLT, enfim, você pode admitir o seguinte pensamento para você. O que você tem não é um salário, você tem uma ajuda de custo enquanto você aprende uma habilidade nova. Depois que você terminar de aprender, você vai empreender. O que você está passando hoje é só uma fase, tá? Você não é empregado, você é só uma fase, você só está empregado. Depois você vai estar empreendedor, mas na verdade você é imagem e semelhança do Criador no final das contas, tá? Então veja, se você ainda está com um empregado, pense nisso. É só uma fase e essa fase vai passar e você vai empreender para alcançar a riqueza. Vamos falar sobre o quinto caminho da riqueza que vai falar em relação ao investimento, certo? Desde o que é investimento, talvez você pense logo de primeira. Ah, investimento em relação ao dinheiro? É Bolsa de Valores? É mercado de ações? Não. É fundo imobiliário? Não é apenas só isso, tá? Tecnicamente é isso, só que o investimento ele é muito mais profundo do que em relação a isso aí. Investir em alguma coisa é você avaliar o retorno daquela energia que você está gastando. Então, você investe em pessoas, você investe no seu casamento, você investe em seus filhos, tudo isso aí é investimento, entendeu? Se você quer realmente ter um retorno de verdade, você precisa investir no reino, investir em pessoas, porque é imensurável o retorno que pode dar quando você investe nas pessoas. Eu até falei sobre isso quando eu falei sobre as cinco rendas, né? Depois eu vou falar um pouco mais de detalhes em relação a essas cinco rendas em outro vídeo, tá? Mas quando você investe em pessoas, é imensurável em relação a esse retorno que você pode ter. Então, o objetivo aqui é avaliar onde é que você está investindo hoje a sua energia? Onde é que você está investindo hoje o seu tempo? Será que o que você está fazendo traz um retorno para você? Tem gente que, por exemplo, passa o dia inteiro na Netflix. Será que isso aí realmente vai trazer algum tipo de retorno? Então, o investimento é uma coisa muito mais ampla, entendeu? A ideia é você avaliar. Hoje, no que é que você inverte o seu tempo, tá? No que você inverte o seu tempo? Será que você realmente está tendo um retorno? O que é que você faz na maior parte do seu tempo livre? Será que você está trabalhando para o cumprimento do seu propósito? Você está fazendo atividades circunstanciais que não vão te levar a nada, entendeu? Então, a ideia é você refletir sobre isso, tá? Talvez você deva lembrar em relação à parábola dos talentos, como eu já conversei aqui no canal várias vezes com vocês. você tem a parábola dos talentos. Deus é um investidor, entendeu? Então, para um, ele deu cinco moedas. Para outro, ele deu dois. E para outro, ele deu um. Ele deu essas moedas de acordo com a capacidade de cada um, certo? Que são os talentos. Então, você deve conhecer essa parábola. Aquele que tinha cinco, pegou e multiplicou, certo? Ele tinha cinco e fez mais cinco. O outro tinha dois e fez mais dois. E o que tinha um, enterrou o talento. Será que você não tem um talento que você está enterrando? Essa é a reflexão que eu faço com você, tá? Então, você precisa honrar o investimento daquele que te deu. Ele te deu um investimento para você transbordar na vida das pessoas, para você se relacionar com as pessoas, para você... Então, reflita sobre isso, tá? Reflita o que você tem feito com o seu investimento. Invista no reino. O sexto caminho da riqueza vai falar em relação a você criar, produzir, reproduzir as coisas. Deide, que caminho é esse? Que percurso é esse? Bom, nosso Deus é criador. Nós também somos. Só que a diferença é que nosso Deus, ele já criou tudo. Absolutamente tudo, tá? E a gente não tem esse poder de criação que ele tem. Na verdade, a gente é um decodificador. A gente, na verdade, inventa as coisas a partir das coisas que já existem, entendeu? Então, a ideia de você criar algo novo é você fazer um protótipo e validar esse protótipo. Isso aí também é muito conhecido no marketing como MPP, né? Ou seja, é o mínimo viável do produto, certo? Quando você tem esse mínimo viável do produto, você vai poder testar se realmente existe uma aderência do mercado em relação àquilo que você está criando, se faz sentido ou não na vida das pessoas. Por exemplo, você quer criar um curso, certo? Você quer criar um curso e divulgar na internet. Você não sabe se existe demanda. Você acha que existe demanda em relação àquele curso que você quer ministrar, aquele problema que você acha que existe. Então, você cria um protótipo. Você faz um curso só com um módulo, certo? A princípio, um módulo. E aí, você bota para vender. Se as pessoas comprarem, se houver aderência, você vai lá e grava os outros módulos desse curso. Então, você já, de certa maneira, testa o seu produto. Imagina se você grava todas as aulas, certo? E você grava 10 módulos e não tem ninguém interessado. Aquilo ali foi só uma coisa na sua cabeça. Então, a ideia de você criar esse MVP é justamente para isso. Você cria o protótipo, tá? Do protótipo, você vai produzir um resultado e aí, se realmente houver um interesse do mercado em relação àquilo que você criou, em relação àquilo que você produziu, você vai reproduzir. Então, se um curso fez sentido na vida das pessoas, você pode ministrar outros cursos, outros treinamentos relacionados com aquilo. Então, isso aqui foi só um exemplo que eu dei. Você pode imaginar também isso aqui para o mercado físico também. Você imagina que algumas pessoas vão gostar de um estilo de roupa que você vai criar. e aí você coloca umas peças no mercado. Se houver aderência, você vai e faz escala em relação àquele tipo de produto. Você reproduz várias peças em relação àquela primeira que você criou, em relação àquele protótipo. Então, essa é a ideia desse caminho. É um caminho poderosíssimo, tá? Então, recapitulando, é você criar, é você produzir e é você reproduzir. O caminho número 7 vai falar em relação ao storytelling. Desde o que é que é o storytelling. O storytelling nada mais é do que o poder de contar histórias. É o poder de você conseguir envolver a pessoa numa história para que ela fique até o final. E os cinemas, novelas, os filmes usam bastante em relação a isso aí. Tem um trailer. Esse trailer já te deixa curioso e você quer entender o resultado final daquela história. Então, basicamente, o storytelling é isso. Você pode utilizar isso na sua vida. Você pode utilizar isso no processo de vendas. Você pode usar a sua própria história para trazer resultado na vida das pessoas. Você pode sacar, de certa maneira, a tudo aquilo que você viveu, trazer para o presente e trazer um ensinamento para as pessoas usando essa história. Usando qualquer história que você quiser. Então, assim, o storytelling, ele é uma capacidade de comunicação. Ele é uma habilidade poderosíssima. Entendeu? Então, é uma coisa que vale a pena você treinar. Entendeu? Se você está nesse vídeo até agora, coloca aqui. David, você é bom no storytelling porque eu estou aqui até agora. Entendeu? E você também pode ser tão bom quanto eu. Não se preocupe. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode adquirir essa habilidade. eu adquirir e você também pode adquirir. A gente vai agora para a última rodovia da riqueza. O último caminho da riqueza. Eu espero que você já tenha deixado esse like. Entendeu? Espero que você já tenha compartilhado esse vídeo aí caso tenha feito sentido para você. Então, vamos para o último caminho da riqueza que vai falar em relação ao digital. Ou seja, são três percursos em relação a esse caminho do digital. Que é a questão da informação, que é a questão da tecnologia, que é a questão do acesso. Se você fornecer alguma dessas coisas, você está percorrendo esse caminho do digital que é o caminho mais poderoso que a gente tem em relação a todos esses. Porque é o seguinte, com o digital você pode ter uma escala infinita praticamente. Hoje em dia, a gente é bombardeado por informações. Então, quando tem algum canal que possa organizar essas informações e estruturar e nos entregar de forma organizada, estruturada, a gente tende a pagar por esse tipo de serviço. Então, as pessoas hoje em dia vendem a informação. Hoje em dia, as pessoas também vendem tecnologia, plataformas, acessos. A gente conhece vários aí, Netflix, Uber, enfim, são plataformas em que você pode movimentar o negócio em cima dele. Entendeu? E o último é em relação ao acesso. Você fornecer o acesso para alguém em relação a algum tipo de conhecimento também faz muito dinheiro. Então, assim, é bem intuitivo em relação a esse último caminho. É você utilizar a força do digital para você produzir riqueza, seja com informação, seja com tecnologia. Você criar uma tecnologia nova também, você criar um comércio eletrônico, você criar alguma coisa que faça com que as pessoas possam gerar dinheiro a partir dali. E, enfim, a questão do acesso. Então, esses foram os oito caminhos da riqueza. Coloca aqui no comentário o caminho que você vai seguir a partir de agora. E tamo junto até depois do fim. Até mais!